Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, as chamas vão me calar, eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ou seja, eu falo, jamais vou me...